Olá rapaziada, ó, bem-vindo aí todo mundo, tá? O quiz do capítulo 1 É o quiz OG A gente já vai começar o negócio pegando fogo, ó, hoje o quiz é diferente de todos os outros quiz do canal Porque hoje são três respostas e quem conhece sabe, geralmente são só duas E eu vou começar já trazendo uma pergunta que eu já fiz num quiz anterior, tá, guys? Vamos ver se alguém lembra, a resposta continua sendo a mesma Quantas casas tem no parque agradável? Madeira, 10 Pedra, 9 E ferro, 8 É só isso Meu Deus do céu, mano Galera, a resposta certa era ferro, então só seis ou sete pessoas ali ia ter acertado Então eu vou recomeçar pra dar uma chance, o pessoal que tava no ferro vai ganhar um brindezinho depois no descorte Quais desses locais não existe no prado da preguiça? Ferro, uma quadra Pedra, um estacionamento Ou madeira, um prédio Qual que não existe? O que não existe no prado Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Trocou de lugar, Stornhill, tava no ferro Ó, aquele, aquele Tá, aquele tava na duna Pode dar nele, Dudu, pode dar nele Gente, não pode trocar de lugar A resposta certa era prédio, então era madeira, tá ligado? Vocês tem que ser mais rápido, hein? Eles tão muito maneivar com a outra ainda Essa é fácil, hein? Fácil demais O que destruiu a cratera empoeirada no capítulo 1? Ferro, uma nave alienígena Pedra, um meteoro Ou madeira, uma ilha flutuante O que que destruiu a cratera empoeirada, mano? Ô, a galera tá entrando Aquele ali pulou, né, Dudu? Eu vi, né, hein? Ele pulou Esse aqui pulou Tava na madeira e pulou com pedra Perfeito, guys Maravilha, maravilha Resposta certa era meteoro Acertaram, pode voltar Pode voltar, pode voltar Olha lá, guys Existe uma lhama de metal no mapa atual De minuto Uma lhama de ferro E ela fica em uma cidade Qual cidade é essa? Ferro, cabana solitária Pedra, bosque lamorioso Ou madeira cruzamento da sucata Tá muito fácil, né, Dudu? Tá muito fácil, beleza A galera foi boa, boa, boa Todo mundo acertou Boa, boa, boa Em qual temporada foi introduzido A bola de hamster Ferro, temporada 7 Pedra, temporada 8 E madeira, temporada 9 Agora vamos dividir um monte, mano Agora vocês podem até pensar Podem até pensar Mudar 10 segundos pra vocês pensarem Se vocês quiserem trocar ou não Seguinte, 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 seguinte Leo, stat 15 Dá nota aqui dele Leo, stat 15 E TH165 hertz Eles foram os únicos dois que acertaram Mas eu não quero acabar por aqui, né Então era pra matar toda essa galera da pedra aí, mano Temporada 9 era a resposta certa Pera aí Era temporada 9 mesmo? Foi 8, Dudu Foi 8 Por que que tu colocou 9? É, erro do Dudu Os dois ali que erraram, ó Pode esquecer É o que, Derp? É o que? Buu, buu Caceta, eu sabia a resposta dessa aqui, mano Eu sabia a resposta dessa aqui, mano É 8 Eu sabia, fez bagulho Ah, porque tá seguindo a minha lista aqui, mano Tô seguindo a lista aqui, pô Qual o nome da skin secreta da temporada X? Muito fácil Pedra, viajante, madeira, cientista Pedra, viajante, madeira, cientista Pô, guys Viajante era da temporada 4, se eu não me engano, tá? Pode pular o pessoal da pedra aí Pode pular pra fora Vai-se embora Tá muito fácil isso aqui, vem Ó, gente, essa aqui também tem a ver com a história do Fortnite, tá? Quais foram os dois protagonistas do evento da temporada 9 pra 10, tá ligado? Temporada 9 pra 10 teve dois protagonistas São eles Ferro, agente Dionysi e Slone Pedra, monstro e meca Ou madeira, rei de gelo e rei de fogo Não, a resposta certa era realmente monstro e meca Então a pedra era o correto, guys Esse rapaz da madeira Qual o nome do robô que podia ser utilizado na temporada X? Ferro, meca, pedra, bruto ou madeira, óptimos? Não tem nem como errar essa aqui, né? Não tem nem como errar Pode voltar, pode voltar pro ferro Perfeito, boa Quanto tempo demora pra abrir uma lhama? Uma pinhata de lhama, né? Que vem aqueles recursos no Fortnite, tá? Ferro, 7 segundos Pedra, 10 segundos Ou madeira, 12 segundos Ferro, 7 Pedra, 10 Madeira, 12 É isso que eu queria, mano É isso que eu queria Todo mundo que tá no ferro Se salvou, o pessoal que tá na pedra vai-se embora É 7 segundos Vai-se embora o pessoal da filha da pedra Essa é aquelas perguntas pra confundir mesmo, né, Dudu? Essa é aquelas perguntas pra quebrar o rapaz Agora que tem pouca gente Agora, beleza Morreu mais de 40, mano Morreu mais de 40 Agora o negócio ficou interessante Vou apagar a pergunta da lhama Deixa eu pegar uma pergunta boa Aqui na boa temporada Não Ah, esse é legal Ah, mano Não fez isso O cara não Tá, só vai ele O Tiger empurrou o Ninja Pode pular também, ele volta Foi Pronto Elas foram elas, né, mano Elas foram elas Fazer o quê? Vamos lá Quanto de vida tem um carrinho de supermercado? Ferro, 500 Pedra, 550 Madeira, 600 Não pode trocar assim Valeu, Pipoca, esgorde Resposta era 550 Rapaziada, então Moço do Ferro Pode pular Pode-se embora Thank you Ó, presta atenção, tá? Espero falar a terceira alternativa Pra daí vocês irem, tá? Quais foram as cidades destruídas pelo vulcão na temporada 8 Letra A No caso, ferro Via do varejo e torres tortas Pedra, torres tortas e bobinas Ou madeira, parque agradável e torres tortas A resposta certa era via do varejo e torres tortas Ferro acertou Moço que tá na pedra Que nem que tava na madeira Thank you Foi Quantas fendas é possível levar em um slot de inventário? A fenda voltou essa temporada Essa pergunta é muito fácil Quero ver se, né? Tem que ter só as pessoas dignas aí de conhecimento pra passar Ferro, 1 Pedra, 2 Madeira, 3 Ninguém tem dúvida, né? Já pode voltar Já pode voltar Todo mundo não acertou Não tem erro Não tem erro Ó, qual dessas skins não fazem parte do capítulo 1 de Fortnite? Ômega Pedra, cientista Ou madeira, gluposo Qual não faz parte do capítulo 1? Nossa, muito fácil, mano Ah, não Ah, não, 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 não O cara que deslizou eu sinto muito Vai pular também Vocês não se ajudam, né? Coitado do rapaz, mano Ó, rapaziada, presta atenção, tá? Qual o máximo de gasolina que o hoverboard permite no seu tanque? Ferro, 0 Pedra, 50 Madeira, 100 A galera pensando, ó Não mais, não mais Sem mais trocas Mano, o hoverboard não tem como pôr gasolina, rapaziada Então a resposta é 0 Logo, obviamente, pedra e madeira podem ir embora O hoverboard não tem como Ai, 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 ai Ai, é só Boa, boa Agora não tem como Agora, agora Ou acerta de cara ou não acerta Não é assim Quem foi o vencedor do torneio da Copa do Mundo de Fortnite na temporada 9? Ferro, tifu Pedra, bulga Ou madeira, ninja Não tem como errar, né? Tá, vamos ver quem tá esperto com as datas aí, rapaziada Qual data começou o evento OG do Fortnite Que retornamos pra temporada 5 Que no caso é a temporada que nós estamos agora Ferro, dia 1 do 11 Pedra, dia 2 do 11 Ou madeira, dia 3 do 11 Que dia que voltou, rapaziada? Que dia? Ó, ó os Maria Vaca as Outras Talvez fique só 2 Será que tem um vencedor, Dudu? Moço, parabéns, tá? Você não foi Maria Vaca as Outras Mas também não foi o vencedor Peço perdão É dia 3 Valeu, ripzinho Galera, é o seguinte, ó Pra deixar o negócio mais interessante aí Tá? Que eu sei que vocês vão pensar nessa aqui Eu vou aceitar só os 5 primeiros Da resposta certa Ou seja, 2 deles Não vai rolar Quantas cidades denominadas existem No mapa atual de hoje? Ferro, 19 Pedra, 21 Madeira, 23 A resposta era pedra, rapaziada 21, tá? Todo mundo errou então Pode voltar Quanto tempo é necessário Pra consumir um vira-vira? Ferro, 10 segundos Pedra, 15 segundos Ou madeira, 20 segundos? E aí, Dudu? Ele não foi Maria Vaca as Outras Ele só foi o último mesmo, né? É, é verdade, é Vai passar essa, hein? Qual o nome do ponto de interesse Que substituiu o via do varejo Na temporada 9? Ferro, Mega Shopping Pedra, Aldeia Alegre Ou madeira, Prado da Preguiça? Hummm Mas uma pessoa foi Depois todos voltaram Não entendi essa, hein? A resposta era Mega Shopping Qual dessas cidades Tem o tema de fazenda Ferro, cabana solitária Pedra, bosque lamorioso E madeira, campos fatais? Hummm É, pode matar o último ali Era, campos fatais Qual o número máximo De ocupantes em um avião? Ferro, 4 Pedra, 5 E madeira, 6 Temos um OG Que respondeu errado A pergunta, né, meu querido? Dentro do avião Cabem 5 pessoas Um motorista E mais 4 Dois em cada asa Toma! Se você tá utilizando a moita E cai de uma altura De 30 metros Que daria dano de queda normalmente Ferro, a moita sai E você não toma dano de queda Pedra, a moita sai E você toma dano de queda Ou madeira A moita permanece E você toma o dano de queda Ah, eles tão espertos Eles tão espertos Caraca Vamos supor que vocês Têm um jetpack nas costas Vou fazer a pergunta direta Quantos metros É possível subir Constantemente Continuamente Sem parar Você dá um boost Vai pro jetpack aqui Vai começar a subir Ferro, 30 metros É a altura que eu tô atual Pedra, 60 metros É a altura que eu tô atual Ou madeira, 90 metros Que é a altura que eu tô atual agora Então, 30, 60 ou 90? 30 ferro, 60 pedra, 90 madeira Olha, todo mundo foi de pedra Eu girava pra errar, mano Tá certíssima Qual temporada foi introduzido o avião tormenta? Ferro, 7 Pedra, 8 Madeira, 9 Olha, eles nem pensaram Já foi direto É isso É isso Isso eu quero ver, mano Qual foi o tema predominante Dos visuais e itens cosméticos Da temporada 9? Ferro, pirata Pedra futurista Ou madeira medieval Tá certa a resposta Tô em dúvida que aquele rapazinho demorou um pouquinho, tá? Eu quero que vocês usassem direto Ó, gente Vamos supor que vocês tenham a minigã no inventário Qual o máximo de bala que você consegue carregar Dando ela ali no inventário, tá ligado? Ferro, 450 Pedra, 500 Ou madeira, 550 É 500 Resposta certa Então, ó Na hora que eu falar A resposta certa Você já Que deu ali? Nossa Calma Tu matou o rapaz, Dudu Me explique Meu Deus do céu, mano Aí é do Dudu trollou, mano Aí é do Dudu trollou Não tem nem como cortar do vídeo com 5 pessoas, né? Então 5 faz cota Vamos lá, guys De volta a programações normal Aconteceu um imprevisto ali Mas beleza Vambora Quanto tempo dura o efeito da granada de dança? Vugo bug e uge Pedra, 4 segundos Madeira, 5 segundos Ó A tentativa de derrubar Ó, se quiser Ah, beleza Boa É isso, guys 5 segundos Pode voltar agora Se cair eu não tenho culpa, mano Agora se cair eu não tenho culpa Quanto tempo leva pra explodir a dinamite? Pedra, 5 segundos Madeira, 7 segundos Ai, ai, ai Boa, volta, volta, volta Quanto tempo demora pra fazer o reboot na van? Pedra, 15 segundos ou madeira, 13 segundos? Pedra, 15 ou madeira, 13? Na minha lista tá escrito 13 Em teoria era pra ser a resposta certa a madeira Deixa eu consultar os internautas aqui É 15? Eu imaginei que fosse 15 também Eu imaginei que fosse 15 também Porque 13 não faz sentido Mas é por isso que eu até falei pra vocês isso aí antes Eu tava com dúvida nessa Essa aqui eu tava com dúvida Aí vocês xingam o Dudu depois, né? Mas enfim, todo mundo foi na mesa, perfeito Eu usei cronômeros, tá? Nossa, mano, essa aqui é pra judiar, tá, guys? Essa aqui eu cronometrei também depois Pra ter certeza E assim, é um tempo bem... Será que judia, Dudu? Com certeza Quanto tempo dura uma Shadow Bomb? Pedra, 6 segundos Madeira, 7 segundos Pedra, 6 Madeira, 7 Rapaz, eu vou falar pra vocês, tá? No meu teste, deu 6 segundos Na Wikipédia tá escrito 6 segundos, hein? Oba É, a resposta mais certa não tem o que fazer, né, mano? O Pog tava indo pro 7 e pulou pro 6, viu? O único foi pro 6, viu? É, rapaziada, a resposta correta era 6 Tá até na Wikipédia Cronometrado tudo, infelizmente O pessoal que foi ali pra Madeira Vai ter que ir derrata, ó Tô quebrando aqui, ó Boa, 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 boa E o vencedor de hoje, rapaziada Pogzera PogRB, parabéns, Pog E, rapaziada, se vocês quiserem participar desse tipo de vídeo aqui Tá, não esquece de entrar no nosso Discord O link tá na descrição Provavelmente vai rolar um outfit Hoje ou amanhã Não sei, mas é isso Tá, vou ficando por aqui agora Um abraço, beijo, tchau Obrigado 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 Obrigado